Obrigado às pessoas que têm acompanhado a nossa reflexão, muito obrigado, é importantíssimo, é um momento muito agradável e desafiador ao mesmo tempo. Acredite, é muito desafiador fazer essa presença de Deus, confesso para vocês que começou como algo que me fazia bem e agora está me fazendo melhor ainda, é incrível isso, é impressionante como, ao menos para mim, falar de Deus se reveste de aspectos cada dia mais inusitados, cada dia mais desafiadores e fantásticos. Esse é um aspecto que eu fiquei me perguntando sobre essa questão da palavra de Deus, da presença de Deus. Então, por onde começar uma leitura da Bíblia? Por onde? Afinal de contas, vamos começar por Gênesis? Vamos começar por onde? Mas antes disso, eu quero lembrar que ler é o princípio básico para estudar. Nós não vamos conseguir estudar algo se antes não lermos cuidadosamente. E o nosso desafio aqui não é abandonar, não é desmerecer o estudo da palavra, pelo contrário, é incentivar que as pessoas leiam e, a partir dessa leitura, passem a estudar. Vocês entenderam essa diferença? Mas por onde começar? Vamos começar por Gênesis? Vamos começar por Apocalipse? Vamos começar por Provérbios? Pelos Salmos? É a velha dúvida, é o velho dilema e é o velho desafio que é posto. E que a gente precisa entender que por algum lugar nós devemos começar. Então, dentro dessa visão de que é preciso começar por algum lugar, eu conversei com várias pessoas, conversei com especialistas, conversei com estudiosos e ficou mais ou menos consensual, veja bem, consensual, que o ideal para começar a leitura da Bíblia é pelo livro de Marcos. Se o seu objetivo é, além de ler, entender melhor a Bíblia, nada melhor dessas avaliações do que começar essa viagem naquele que é considerado o livro mais fácil, o evangelho mais simples, o evangelho mais curto, e que, estranhamente, não começa no nascimento de Jesus, não se foca no nascimento de Jesus, mas que aborda a questão lá em João Batista. E é interessante. Então, a minha sugestão, e a que eu estou seguindo nesse processo de releitura, não sei se eu já li a Bíblia duas, três, quatro ou cinco vezes, não interessa, nunca contei quantas vezes eu a li, mas nesse processo de releitura que eu estou começando agora, eu estou seguindo um roteiro que começa na leitura do livro de Marcos, ok? O livro de Marcos é uma boa opção, pois é o evangelho mais simples e mais curto dentre as quatro biografias de Jesus. Pense bem, não é deliberado, é apenas seguindo algumas orientações. Com essa leitura, você poderá conhecer melhor a vida e obra de Cristo. O estilo de escrita é extremamente ágil, é original, é diferente e ajudará a focar na figura de Jesus. Ali está a razão central. Apesar de resumir muitos discursos e tudo mais, pode-se dizer que a narrativa de Marcos é rica em detalhes singulares da vida de Jesus. Portanto, meus amigos, façamos de conta que todos nós iremos ler, dá para ler um capítulo por dia. E aí nós teremos uma visão dessa presença de Deus, dessa presença de Cristo. Portanto, meus amigos, o convite que eu faço, e essa orientação, essa é a minha sequência, eu estou começando a ler a partir do livro de Marcos. Pela primeira vez, eu vou seguir uma, digamos, uma linha definida de leitura e irei compartilhar com vocês. seguramente, eu não irei demorar os 16 dias para ler o livro de Marcos, mas eu peço que vocês adequem a sua leitura e nós voltaremos a esse tema aí indicando o passo seguinte. semana que vem, daqui uma semana por aí, a gente aborda uma continuidade da leitura. Ou então, quem sabe, a gente já coloque o passo seguinte. Mas o importante é que a minha sugestão para ler e entender é que comecemos por Marcos. E é por Marcos que eu estou começando a sugestão de leitura para vocês. Depois vocês escrevam nos comentários e manifestem a opinião de vocês. Para nós, para mim, para nós do Canal de Brasília, é extremamente importante saber a sua opinião. Porque, para nós, a sua opinião é parte fundamental de todo esse processo. se você concordar com a leitura de Marcos, beleza? Ou então, coloque nos comentários qual a sua sugestão. Tá ok? Façamos isso para fortalecer a presença de Deus em nossas vidas. Um abraço. Até a próxima. Tchau.